Olha o estado desse cabelo Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou compartilhar um recebido com vocês Eu já recebi um produto dessa marca, desse site antes E eu tô usando Você lembra aquele vídeo que eu fiz sobre o aplique tic tac? Esse que eu tô usando agora Por isso que meu cabelo tá cheio de volume e comprido Eu já fiz um vídeo sobre isso e se você não viu ainda Eu vou colocar o corda em cima Link embaixo, usei esse aplique pra fazer as fotos de noivado Ficou lindo nas fotos E eu tô amando e usando muito Então a mesma companhia que me mandou esse aplique pra testar Eles me mandaram um modelador de cachos Olha pra isso A bela que destruiu aqui essa beirada aqui pra variar Então é da marca Irresistible Me Tem vários produtos no site Tipo aplique de tic tac E tem ferramentas pro cabelo O nome do modelador é Sapphire Modelador de cachos 8 em 1 Vem com várias barras aqui pra você fazer vários estilos diferentes Pra fazer vários cachos diferentes Eu já usei tudo Eu usei bastante no meu cabelo antes de fazer esse vídeo Meu cabelo aqui agora tá feito com um que eu usei É o tamanho 25 milímetros Que eu usei pra fazer esse tipo de cacho aqui E funciona super bem nesse aplique No meu cabelo natural Fica lindo, gente Os cachos duram por muito tempo Esse é um dos que eu gostei mais Porque eu gosto desse cacho mais solto Aquece bem rápido Eu achei bem legal também Que tem digital aqui Então você vai ver temperatura aqui Digital E agora tá falando off Tá piscando off E quando tá azul Quando fica verde Tá ligado e pronto pra usar Se você tiver interessado nesse produto Ou não aplique, gente É só entrar no site Vou colocar um link embaixo Com o código que você pode usar Vai ter 20% de desconto Na sua primeira encomenda No seu primeiro pedido Então não é desconto de 20% Sempre tem promoções no site Então se esse código de 20% Não funcionar É porque tem outra promoção rolando Que vai te dar um preço melhor Mas tenta usar esse código Esse site tem em português, tá, gente? Eu sei que muitas companhias Só tem em inglês É só você clicar na bandeira do Brasil Que vai ficar no português E manda pro mundo inteiro Eu moro aqui no Canadá E eles mandaram pra mim Então, o produto Veio numa bolsa assim Com todas as barras Pra fazer os cachos diferentes E com o modelador Muito bom pra viajar, né? Você abre aqui E olha o tamanho disso Bem legal Achei super legal essa capa Bem profissional Bonito E muito bom pra usar pra viajar Eu achei super legal Que veio com uma luva, gente Porque quantas vezes Eu já queimei a mão Os dedos Fazendo cachos Que eu tenho um outro Babyliss ali Outro modelador de cachos Só que é de um tamanho Então eu fiquei super feliz Que vem com oito barras Pra fazer oito tipos de cachos diferentes E eu fiquei super impressionada Com essa luva aqui Tem o nome da marca aqui Então vem com uma luva E eu uso sempre E eu não queimei minha mão Nenhuma vez Usando um modelador Muito, muito bom Eu também gostei Que veio com essa pecinha Aqui Que é bem legal Pra você Deixar deitado, né? Porque isso fica bem quente Aí quando você não tá usando Quando você não tá fazendo os cachos É só deixar deitado assim Na mesa Não vai estragar só a mesa Não vai estragar só a penteadeira Então amei É uma peça super simples Mas adorei isso Aí aqui embaixo Tá travado agora Destravar pra tirar E travar Quando você for colocar uma barra Pra você fazer aquele tipo de cacho Então agora eu vou destravar Virando aqui Tá destravado Aí você vai ter que tirar aqui Aqui é só você encaixar certinho Essa peça aqui Aí quando você for colocar Você vai encaixar Virar aqui pra travar Aí o botão do meio É pra ligar Você vai segurar esse botão Até você ver que ligou A temperatura tá mostrando aqui E tá subindo Porque tá esquentando E aqui tem os botões pra aumentar Diminuir Se tiver muito quente Você quiser diminuir Pra desligar É só apertar também Que vai desligar Quando ficar pronto pra você usar no cabelo Essa peça vai ficar verde Então já ficou bem quente Gente Isso esquenta bem rápido Muito legal Que os cachos duram por muito tempo Eu fiz isso aqui E eu não coloquei spray E o meu cabelo normalmente É bem lisinho E não segura o cacho Mas gente Segura super bem Com esse modelador E o que eu gostei muito E reparei muito É que meu cabelo Não ficou ressecado Porque muitas vezes Eu uso Umas chapinhas Babyliss Essas coisas Meu cabelo é bem frágil Bem fino Quebra E resseca muito fácil E usando isso Eu não vi isso Meu cabelo Tava macio Tava de boa Não tava aqueles cachos ressecados Sabe Sem a barra O produto fica assim E tá ligado na tomada Tá A primeira barra Que eu usei nesse kit E o menor que tem É esse aqui De 13mm Bem fininho Gente Eu pensei que eu não ia gostar Porque eu não gosto Daquele cacho bem fino Bem Sabe Bem pequeno Mas eu gostei muito Do efeito E o que eu gosto Desse cacho pequeno também É que dura por muito tempo Aí tem esse De 25mm A 13mm Aqui embaixo Mais larga 25 Tamanho de 25 E aqui fica mais fininho 13mm Então é um pouco diferente Eu acho que dá mais volume Assim que o cacho fica Maior aqui em cima E fica mais fininho embaixo E isso eu preciso muito Porque eu tenho aquele Cabelo que parece Que um boi lambeu Que fica bem Sem volume aqui Na cabeça Então eu gosto de sempre Dar volume aqui em cima Então eu gostei desse Por causa disso Esse eu achei bem interessante Primeira vez que eu usei Eu pensei Nossa Não fez nada No meu cabelo Mas eu tentei Mais uma vez E dei outra chance Aí quando eu fiz o cacho Eu acho que eu deixei Um pouquinho mais tempo E eu gostei do cacho Eu achei bem legal Bem diferente Então esse é o Pearl Ondulado Esse é o 18mm A 9mm Então é bem parecido Com aquele outro Que eu mostrei Que é mais largo aqui Mais fininho aqui embaixo Gostei também Esse aqui É o 19mm É um pouco mais fino Do Da barra 25mm Que eu usei Pra fazer esses cachos Então fica Um cacho menor Mas eu acho bem legal Esse tamanho também Esse aqui É bem diferente Esse é mais fino Aqui embaixo Mais largo aqui em cima Então aqui embaixo É 13mm 25mm Então é o contrário Daquele primeiro Que eu mostrei Que era 25mm Aqui embaixo 13mm Esse eu não gostei muito Porque no meu cabelo Não fica legal Eu prefiro Pra dar mais volume Aqui em cima No meu cabelo O mais largo em cima Mas dá um efeito Legal também O único Que não me impressionou Muito Mas talvez Eu vou tentar Com mais tempo Assim Eu tentei algumas vezes E não deu um cacho Legal Eu acho Talvez meu cabelo É muito fino Muito liso E não segurou o cacho Bem Foi a maior barra Aqui tem Que é de 32mm E quando eu vi Esse kit Eu pensei que eu ia gostar Mais desse Mas não sei Não deu certo No meu cabelo Mas eu vou tentar De novo Eu vou continuar tentando Porque eu gosto De cachos bem largos Então obrigada Eresistobomim Pelo recebido Eu fiquei muito feliz E eu achei super legal Essa coisa De ter 8 em 1 Então se você quiser Entrar no site E comprar Tá num preço bom Manda pro Brasil Manda pro mundo inteiro E tem o site Inglês e português É só usar o link Embaixo Tenta usar O desconto De 20% No primeiro pedido Que você vai fazer No site E eu coloquei O código Embaixo Na descrição Se não tiver rolando Outra promoção Melhor O código vai funcionar E é isso Eu amei o produto Muito fácil de usar Desligar Ligar Trocar as barras Não esquece de dar um like Nesse vídeo Se inscrever no canal E um beijo pra vocês My loves Tchau